Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo meu fígado Gente, esse fígado fica uma delícia Vou mostrar pra vocês agora o meu tempero que eu coloco E vou mostrar também o segredo que eu coloco O meu segredo eu coloco leite Sabe leite de bar? Então eu coloco no meu fígado Gente, pensa que diferença faz O meu tempero eu coloco no meu fígado Eu coloquei 3 dentes de alho, pápiga picante Tempero baiano E sabor a mi, que é aquele tempero já preparado Vem tudo junto Esse aqui é o tempero que eu coloco no meu fígado Tempero a gosto, tá gente? Porque a vez você vai fazer menos, mais Então o meu aqui já tem uma quantidade Então por isso que eu não vou dar a quantidade do tempero Aí vocês fazem a gosto Agora eu vou colocar o fígado aqui dentro E aí eu vou colocar o leite, tá bom? Vamos lá? Ó gente, eu corto ele em tirinha Porque eu acho melhor cortar em tirinha E eu tempero bastante Porque aqui em casa todo mundo gosta de fígado Quando eu faço com leite, então Meu velhinho tá aqui do lado gravando também Não é meu velho? Bom dia pessoal, tudo bem? Então esse fígado fica realmente uma delícia É uma forma que a gente tem de temperar ele aqui Tá bom? Olha aqui gente Aqui agora eu coloquei todo esse tempero Aqui a gosto, eu falei pra vocês Aí você vem com leite Aí você tempera mais ou menos 11 horas Se for almoçar meio dia Deixa ele uma horinha lá descansando Vai fazendo outras coisas Deixa o fígado lá Quando você vai comer Você vai fritar Aí você vai ver a diferença Ó gente, vocês colocam Até cobrir Tá? Não precisa cobrir todo não, né? Gente, vale a pena fazer Esse aqui é mais uma receitinha Que a gente fizemos Fácil Rápida Pra vocês Fazerem em casa Mais uma dica mesmo, né? Isso Mais uma dica rapidinho, né? Esse aqui é o meu almoço hoje Né? Pra gente almoçar Aí quando eu for fritar Eu volto mostrando pra vocês Vou fritar um esse fígado aqui Como é que ele fica Tá? Uma delícia Bem macio, né Fê? Chega derrete Tá bom, pessoal Oi gente Voltando pra mostrar pra vocês Né? Fritando Gostar desse vídeo, gente Se vocês quiserem colocar colorau também Vocês podem colocar, tá gente? É a gosto Eu coloquei papo, pessoal Não coloquei colorau não Vou deixar um pouquinho bem picante Aí se vocês quiserem colocar uma cebolinha picada Vocês podem colocar também agora Eu não vou achar nem mal passado Nem tão bem passado Ao ponto